Por que que não capina esses corões de tudinho aí? Tudo, tudo! Eu vou dar para minhas vizinhas, meu compadre. Tem muita vizinha que quer aqui os pezinhos, as mudinhas. Ó, minha comadre, minha comadre. Lá se vem ali atualizados os fuchicos da rua, tudinho. Hum, hum, hum. E aí, pessoal? E aí, como é que está? E aí, comadre, eu vim e vou lhe chamar para nós iremos ali. Aonde? Buscar o milho na roça. Hã? Ai, 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 não solta frio para buscar a minha roça uma hora dessa. É, minha, só não vou, porque tem muito serviço aqui, entende? Estou capinando aqui, ainda vou fazer o almoço, né, compadre? Com certeza, minha comadre, com certeza. Quem é que vai sair no sol desse? Olha, olha, olha. Para ir em roça buscar a minha. Hum, hum. É eu e a preta, nós vamos buscar a minha para fazer uma pulmão, já que você não quer, né? Não, hoje não, outro dia, viu? Obrigada pelo convite. Então, vocês não gostam, né, de pulmão, hein? Eu gosto. Eu como assim, entendeu? Tem vez, né, minha comadre? Não, mas eu não vou hoje, não. Minha comadre, o seu protetor solar aqui acabou. Vai passar protetor solar, minha comadre. Então, já... Minha comadre, o que você me chamou para me fazer isso? Ah! Mulha! O que é esse negócio aqui também? É a pamonha que eu chamei para você ir fazer mais isso. Ah! Agora, olha, meu cumpadre, está de pamonha. Ah, ô, cumpadre, uma maior do que a outra. Eu lhe falei, minha comadre, vá mais ela. Ah, cumpadre! Ah! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, oito, quinto, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Ô, cumpadre, vinte e oito dividido para dois se eu tivesse ido. Sabe quanto que dava? Quanto, minha comadre? Vinte e oito, você sabe? Vinte e oito dividido para dois. Doze. Doze, cumpadre, para cada aí, ó. Dava doze? Doze, 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 vinte e quatro. Se eu tivesse ido, a metade era minha, cumpadre. Culpa sua que não foi, minha comadre, que ela me chamou. Culpa sua! Eu ia, aí você disse, só tá quente. Vinte e oito só aqui, fora a de lá, né? É, minha comadre, você ia passar uns quinze dias comendo pamonha no almoço, na janta, na merenda. E eu ainda ia ganhar umas pamonhas aí também. Tô aqui, ó, com minha irmãozinha cansada, minhas canelas finas. Tá cansado, mas valeu a pena. Minha comadre, minha comadre, ela é gente boa, com certeza ela vai lhe dar umas quatro pamonhas. Não se preocupa não, ela vai dar. Pois é, vocês já estão indo, né? Não! Eu chego, agora que não chegou, não. Pra onde? Ei, dona Jirene, não dá... Não tem arrependimento, não, esse negócio aí. Não, 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 não. Porque tá arrependido, ó. Eu acho bom o cheiro de pamonha quando tá cozinhando assim, eu acho bom. Tá quentinha, bichinho, ó. Agora tá cheirando. Me dá medo, medo interno, minha. Menos quantos, minha comadre? Menos quantos que você disse? Oxi, não faz nem se meto nas conversas alheias, não. Bora embora, minha comadre, bora embora, não tem nada pra você aí, não. Bora embora, bora, 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 bora. Pois pede, minha irmã. Oxi, quero nada, só uma e a marca pequena. Divide mal, compadre. Não, não. Você não quer não? Você não quer não, minha comadre? Quero nada. Eu posso querer? Não se mete não, compadre. Se você não quiser eu quero, minha comadre. Não se mete. Mas não quer não, né? Eu quero, eu quero. Hum, hum. Diz que eu divido. Hum, hum. Não fiz e agora quer. Minhas comadre dividi meia a meia. Patir mesmo! Não fiz e agora quer mesmo!